Bom dia, me chamo Paulo Marcato, sou diretor da empresa Marcato, que foi fundada pelo meu pai em 1950, hoje temos 74 anos de azenda, produzindo móveis, cozinha, armários, toda a decoração de móveis, de uma casa, de primeira qualidade, fazemos sempre o produto para a satisfação dos nossos clientes, trabalhamos por todo o Brasil, temos duas lojas de São Paulo, esta aqui em São José do Rio Preto, a nossa empresa fica em Cedral, pequena cidade vizinha de Rio Preto, somos uma empresa familiar, hoje tenho meu filho que está na sequência, está trabalhando com a gente, estamos em fase de crescimento, pretendemos investir bastante na indústria, estamos trabalhando com diversos equipamentos italianos e estamos aqui cada vez mais na vanguarda de produtos, design italiano, pretendemos expandir em muito nosso negócio. O último investimento de equipamento foi um robô de pintura, uma espruz da marca Giardina, eu pesquisei bastante em todo o mercado e conheci o produto da Giardina, estive na Giardina na Itália, fizemos um bom relacionamento com o sócio proprietário Stefano e hoje tenho dois equipamentos da Giardina, a máquina de lixar e essa expulsatrite e hoje tenho a satisfação ter a visita do Stefano aqui conhecendo a minha empresa, conhecendo a Mel Show 1 e já estamos caminhando para um novo negócio de mais equipamentos que em breve estará na minha empresa para melhorar ainda mais o produto.